O maior meme da história desse canal, com toda certeza, é o Gigante Real Evoluído e a gente vai relembrar essa divindade, porque eu vou estar usando esse deck de Gigante Real junto com a Sparkzinha, que como vocês sabem é uma combinação estranha, mas que combina muito bem. Então antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que eu gostei. Se puder comentar qualquer coisinha e aí para o vídeo, eu vou ficar muito feliz. Mas é isso, bora lá para as baixadinhas porque eu estou muito animado. Aparentemente, ele vai defender essa piroteca com a vida e a alma dele, mas é aquele negócio, tem um flash na mão, mas não vou acabar com a graça desse coitado, né? Vamos deixar, vamos ver até onde ele vai. Hoje eu vou para a farra, só volto de madrugada, olha a mulher no mão de mim, mulher só manda em casa, eu chego na balada na maior ostentação dessa... Ah, maluco, a bichinha ficou um minuto arrebentando eu, graças a Deus que morreu, né? Um minuto é muito tempo. Não é toda hora também, né? Aliás, você tá ouvindo esse barulho? Tu tá na tetra de abate, do bordão trem bar, tropa do bordão... É, pelo jeito você não vai deixar eu usar meu meme e tá tudo bem, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha mesmo que esse seu corredorzinho terremoto de merda vai passar por a minha Spark? Eu duvido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, sem sombra de dúvidas, achei fácil. Pode não parecer, mas o Gigante Hell e a Spark tem uma sinergia enorme, isso se deve ao fato, porque as duas você tem que jogar um pouco mais lento, tipo, coloca atrás da torre e ela vai avançando. A Spark, principalmente, você coloca atrás da torre e nada que seu adversário possa jogar vai te dar dano. E se ele for espertão ou engraçadinho tacar do outro lado, tu pega, puxa com o pescador e a Spark finaliza. É simples assim, um combo perfeito. Lembrando que eu tenho código de apoiador, então se você for comprar o passe ou qualquer oferta na loja, não esquece do código RIC, meu nobre, porque é de graça e me ajuda demais. E também funciona em qualquer jogo da Supercell. Sempre tem um Boba Alegre que vai querer jogar coisas do outro lado. É padrão Clash Royale, fica atento, negão. Olha, pelo tamanho do chifre, dá pra se perceber que esse corno aí tá de Mega Cavaleiro. Mega Cavaleiro com Príncipe e Dragão Infernal. Seria complicado, mas... Você tá ouvindo esse barulho? Tropa do vó. Ah! Filho da p... Melhor ficar quieto, porque eu não tô afim de perder meu réu primário. É mais um desgraçado que usa gelo defensivo merece a morte. Olha, então você quer jogar coisinhas na ponte, né? Mas eu julgo que você deve estar sem elixir. Olha, cara, eu só queria usar o mesmo da Tropa do Gordão uma vez sem ser atrapalhado, mas aparentemente todo Mega Cavaleiro tem elixir infinito mesmo. É impressionante. Tenho medo de alguém me machucar, eu tenho medo de me entregar, eu tô com medo de me apaixonar. Tenho medo de alguém me machucar, eu tenho medo de me encerrar, tô com medo de me apaixonar. É como eu disse, que se você quer jogar de gigante real, você tem que ter o pescador, porque o imbecil vai querer jogar do outro lado de qualquer jeito. Bagulho custa de ser elixir, eles estão pensando que tá jogando contra a gole. É jogar o gole no negócio ali na área e 55 mil cartas, não é assim que funciona, meu nada. Mas esse inimigo aqui também era meio burrinho, né, só pra pensar que ele usou o gelo nos primeiros 3 segundos de partida. Ou seja, eu já sabia que a jogada dele mais forte era pegar aquele dragão infernal filha de uma mãe ali e com pouquíssima vida colar na minha torre e tacar o gelo. Acho que eu não sei, né, pelo amor de Deus, eu não nasci ontem. Ah, é logo em vez, que coisinha mais fofa, né, gente? Não é todo dia que a gente vê um carinha desse aqui nessa nossa arena. Só que a estratégia pra essa batalha aqui vai ser um pouquinho diferente, vocês vão entender o porquê. Não, ele... ele... Ele não... ele não faria isso comigo. Exatamente, Torre Inferno e Foguete, ou seja, Spark atrás da torre está completamente proibido, meus amigos. Mas ele gastou muito, Elixir, então... você tá ouvindo esse barulho? O Logbait é muito counter de gigante real, mas como vocês sabem muito bem, eu dediquei minha vida inteira a treinar pra jogar contra esse deck, então... Isso aqui vai ser muito interessante. Totalmente solteira e uma beleza exagerada Se Deus fez outra, mas ainda que você tá guardada Um sonho de consumo, hoje eu te levar embora Só deixa minha mãe te batizar de nora Todo mundo comenta de tão bonita que é Aonde chega chama até a atenção de mulher Mas a papai não quer, cansou dessa brincadeira Gata desse jeito, vai matar a família inteira Perfumada, dispara qualquer ibope Tudo de bom, hoje em carimba que é top Definitivamente foi muito tranquilo Principalmente pelo fato do imbecil ter errado o foguete Como consegue, cara, é um foguete Custa 6 de Elixir, só tinha uma função Que era acertar a tropa, foi lá e errou a tropa E era uma Spark, não era uma pirotécnica Com esqueleto, sei lá, mano É um puta de um cachotão com rodinha Que é lento pra cacete Só que até aquele negócio, ele não acreditava que a Spark ia dar um tiro e ir pra trás A Sparkzinha totalmente sã Saiu do raio do foguete E assim a gente fica feliz Mas é aquele negócio, jogar de gigante real é divertido e sempre vai ser Porque é uma carta muito incrível, muito da hora E talvez a evolução que eu mais gosto E a que vocês mais gostam que eu uso Mas é isso, de verdade Que maravilhoso E agora bora pro nosso querido Desafios, decks e donates Então se você tem um desafio com um deck Ou qualquer coisinha pra mandar pra mim Não se esquece de escrever aqui embaixo nos comentários Que eu vou estar pegando com maior quantidade de likes E também aqui pro fim do vídeo Então já comenta o seu deck Ou simplesmente apoia o deck que você quer ver aqui no canal Joga com cartas que tenham o mesmo custo de Elixir Tá bom Perfeitamente balanceada Tudo deveria ser assim também Opa Ô meu querido Aí você me completa Você tem 55 da Niara nesse deck Mago elétrico Mohamed Barril de Bárbaro e Flecha Como que eu passo disso? Ô meu amigo Me desculpa aí por a caridade Fiz um fake amor Fiz um fake amor Brato Pra te stalkear De tanto que eu te quero Cê não vai notar Sei que é obsessão Uh Fiz um fake amor Fiz um fake amor Brato É Pois é Achei fácil E esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação Pra não perder nenhum conteúdo novo que eu postar E se puder comentar qualquer coisinha Que me ajuda a engajamento Eu vou ficar muito feliz Mas é isso Um forte abraço E até o próximo vídeo